Os terrenos nunca voltam preço, isso aí é... Você pode depois dar uma olhada, o terreno nunca volta. Se o terreno nunca volta, se está sempre um pouco mais caro de construir, então sempre vai... Vem o produto novo, ele já vem num preço de metro quadrado um pouco mais alto, e aí vai indo. E o pessoal que já está acostumado a investir, segura um pouco também e tal. Sim, você comentou que normalmente nunca o preço diminui, mas fazendo o contraponto, de vez em quando você vê alguma notícia, alguma coisa, o mercado de móveis diminuiu o preço. Há quanto tempo mais ou menos acontecem essas quedas, por assim dizer? Olha, eu sou nova no mercado, sou recente. Eu não sei te precisar, a cada X tempo acontece alguma coisa. Pode ser que aconteça, historicamente falando, em algum momento de crise, em algum momento de dificuldade, que dá uma retraída. Se tem oferta, não tem demanda. Naturalmente, às vezes não é uma questão assim, abaixou o preço de todo mundo. Às vezes é uma questão que o dono do imóvel, o terceiro ou o construtor, ele está mais flexível para negociar. Não no sentido que o Marcelo disse, quebrou e agora tem que vender, também acontece. Mas eu acho que fica mais flexível. A concorrência ajuda a ficar mais flexível. Quando o mercado está meio quieto, o pessoal começa a buscar mais ações, incentivar o setor comercial para encontrar esse cliente, porque o dinheiro existe, viu? Ele está em algum lugar? Eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Pensando nisso que a Valéria está comentando, e eu acho que realmente não tem, às vezes, uma redução muito do imóvel, se você for um terreno de 100 mil, dificilmente vai ser vendido por 80, exceto se a pessoa precisa. Sim. Porque se ela já interjetou nela que 100 mil, dificilmente ela vai abaixar o preço. 90 mil, eu não ia falar em 80, 90 para mim seria o limite. Então, ela talvez não abaixe, ela só vai para cima. Então, do 100 para 100, eu só quero mais. Sim. Ou quando pede 120 para vender por 100, né? É, mas aí ela já sabe que é 100, por exemplo. Geralmente o pessoal trabalha assim com uma margem, né? Até para poder absorver alguma troca, algum outro custo que ele tem. O que eu estava pensando é que o Bitcoin, ele lembra o imóvel. Por que ele lembra o imóvel? Não necessariamente o imóvel apartamento, mas até esse. Porque a quantidade de bens, de imóveis, de terrenos que você tem para compra, é finita. Você tem a Terra, a Terra é desse tamanho. E ponto. Ah, sim. Não cresce mais. É. Senão você vai limpar Júpiter ainda. Ah, tem gente que comprou terreno em Marte. Eu acredito. Não vendi nenhum ainda. Exceto se a gente começar a criar metaversa e o negócio vai explodindo de quantidade. Mas, por exemplo, a gente está em Poços. Certo. Cada dia que passa, o terreno de Poços, ele é mais caro. Por quê? Porque tem menos lugar para se comprar. Eu lembro quando meu pai comprou, ele comprou no Cascatinha. Cascatinha era o breu do mundo. Nossa, Cascatinha. Minha mãe chorou. Meu Deus, vamos lá no Cascatinha. Não é daquele lugar. Onde? Nossa, não quero ir. 40 anos se passaram e o lugar ficou top na cidade. Super central, bem localizado. Não tem mais nem terreno lá, eu acho. Exatamente. Se tem um terreno, eu falo, nossa, tem uma chagurideira. Você tem que pegar uma construção antiga e demolir para poder fazer o terreno. Vai ter que fazer um Cascatinha no metaverso agora. Exatamente. E assim, então, é uma quantidade limitada de terreno. Então, por isso que eu também vejo que o imóvel, ele nunca abaixa muito de preço. Por exemplo, casa, você comentou. Casa está super cara, por que está caro? Porque não tem mais casa. Não tem. Não tem mais casa no mercado. Por quê? Porque é uma quantidade limitada de casa no mercado. Foi um período que ficou em falta mesmo. Eu vou fazer só um acréscimo no que você disse. Você falou muito verdade. O imóvel se assemelha ao Bitcoin no sentido de terreno pela finitude. Sim. O terreno se assemelha. Mas eu pensando um pouco, o imóvel, técnica, teoricamente falando, ele é inflacionado. Porque eu sempre posso construir a mais imóveis. Sim. Não pensando na construção, não no terreno. Terreno perfeitamente. Sim, mas tem limitações. Sim. Que é a lei de zoneamento. Então, por exemplo, na área central, você não consegue construir mais três andares. Sabe? Então, você... E vai tendo pessoa. Cara, é. Tudo em tese. Sim. Aí acontece... Eu entendo o que ele diz. Entendeu? Você vê um prédio e consome 100. Você verticaliza, né? Isso. Você vai verticalizar. Teoricamente, o imóvel pode ser inflacionado. Mas mesmo verticalizado, é que a gente também está diminuindo a quantidade de pessoas. Mas se não estiver diminuindo tanto... Porque está diminuindo, mas está nascendo mais. Mas eu ia discordar de você agora. Eu acho que está nascendo tanta criança aí. Que vai repor tudo. Está nascendo menos que você se atento, por exemplo. Menino. Mas a gente ainda tem mais gente nascendo do que morrendo. Mas você pode ficar tranquilo que vai nascer todo mundo que precisa nascer. Eu já dei minhas contribuições. E você também. Tem gente precisando contribuir ainda. Estou novo. Estou novo. São planos muito longíquos. Quando a gente ficar com 120 anos... Hoje, o Brasil tem 200 milhões. Daqui a 10 anos, vai ter 210 milhões. Está crescendo mais devagar, mas está crescendo. Está crescendo. Não está crescendo. Então, são 10 milhões de pessoas a mais que vão precisar de imóveis. Certo. Ah, eu já construí um prédio ali, outro prédio ali, outro prédio acolá. Eu vou ter que destruir esse pré-olio custo do negócio. Daí, vamos pegar. Até ali, até ali, perto do Cascatinho mesmo, está sendo construído um prédio de alto padrão onde era um hospital. Então, o que acontece? O imóvel... Isso. O imóvel também, ele tem seu tempo, sua vida útil. Sim. Como você disse, citou o bairro do Cascatinho. Daqui 70 anos, 80 anos, essa residência que está lá, ela não vai mais atender. Como a gente vê imóveis que você vai vender, está desatualizado. Para você reformar toda a parte elétrica, hidráulica, tudo às vezes não compensa, enfim. Então, o que acontece? Aí é onde vem a verticalização dentro do limite que a lei do município vai permitir. O Cascatinho, você compra lá três residências antigas e sobe um prédio lá. Você compra o terreno, na verdade, aproveita os tijolos, aqueles antigos, para fazer uma decoração e tal. Mas é isso. E assim, eu acho que às vezes... Mas olha para você ver, você comprou esses três terrenos. Daqui a 50 anos, esses três terrenos já foram comprados, e já tem um prédio lá. Tem um prédio lá. Difícil, o custo de destruir esse prédio é quase inviável uma nova construção. Não, os prédios vão acabar tendo uma vida útil um pouco maior até por isso. Se você pegar uma residência que foi construída há 70 anos atrás nesse bairro, por melhor que ela tenha sido construída naquela situação, ela está bem defasada. Se ela não foi sendo renovada durante o tempo. Fica a dica, pessoal. Se você tem uma casa, vai atualizando, não deixa para daqui 70 anos, não. Você não vai fazer cobrar só o terreno. Se a pessoa vai atualizando o imóvel, ele vai acompanhando a evolução, porque muda muito, muda a cara, muda que a parte elétrica dá problema, a parte hidráulica dá problema com o tempo e tal. Se foi atualizado, beleza. Se não foi atualizado, se ele simplesmente ficou lá, essa residência vai atender talvez para fim comercial, para outras coisas, mas para moradia, ela não vai atender a expectativa. Um casal jovem que está querendo... Então vai fazendo essa renovação. Quando falece, os filhos já não querem mais morar ali. Exato, bota para venda, negocia. E assim, tudo se renova, né? Eu acho que é legal quando você vê um bairro que já estava todo meio caindo, as casas que vêm, alguma coisa. Aí você percebe que o vizinho vai lá e faz algo novo, logo o vizinho do lado faz, porque aquilo ali vai valorizar o dele. Então é um movimento. Não para. Por isso que eu acho que o imóvel sempre valoriza, de um modo geral. Sim. concordo por essas dificuldades. Marcelo, mas é isso. Concordo contigo. Todo mundo precisa de moradia. Seja ela compacta, seja ela grande, vertical, horizontal, não dá mais, né? Não tem como, né? Você sempre precisou, né? Homem das Cavernas, eles já tinham lá só moradia, né? Só caverninha, caverninha. Do jeito da época, atualizado para o momento, né? Então morar é uma coisa que não tem jeito. Por isso que a gente, né? Nós que somos mais conservadores, a gente defende também nosso mercado, claro, né? E acreditamos. Eu acredito que o Brasil ainda tem muito que crescer, muito que agregar para todo mundo. Você acha que o Brasil, por exemplo, você acha que pode ter área para crescer? Tem. Nossa, tem tanto prédio, tanta coisa. Viste, tem muita coisa, tem, dá para crescer muito. Mas dá para o sítio, tem tanto de gente construindo, tanto prédio, não dá para acabar. E eu vou te contar uma coisa. Você pega ali para o lado da... Zona Oeste. Oeste está crescendo mais. Lá para o lado da PUC, tá? Tchau. Tchau.